Estou seguindo Atrás o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus a frente, atrás não falto, não falto não, estou seguindo Uma linda salva de palmas Meus amigos, eu estava ainda há pouco perguntando ao Senhor, como é que eu falo para o povo cooperar mais com o Senhor para receber bênçãos? Porque as pessoas às vezes estão na igreja, como se diz, já estão cascudas, muitos anos e não tinham um bom ensinamento Aí elas perderam muitas bênçãos e quando você fala em bênção, elas já saem fora, não é para mim, Deus não quer me abençoar Não faça isso, o Senhor Deus anda triste conosco quando nós não entramos na presença dEle Não apropriamos daquilo que Ele garante que é nosso, porque Ele já preparou tudo para nós E hoje Ele pode mudar a sua vida, mesmo que você já venha aqui 10 mil vezes, você é um dos mais antigos, um assíduo Você pode ter certeza que se você permitir, o nosso Deus vai operar e você vai sair daqui abençoado hoje Está acontecendo cada coisa bonita, eu tenho falado que esses dias são dias de maravilhas, prodígios e sinais Tanto aqui como lá na Argentina, foram lindas as reuniões, seminário lá, só no primeiro culto a nossa produtora separou 5 vídeos para mostrar E eu queria que mostrasse um deles agora, o primeiro já vimos aqui, muitas maravilhas Então o segundo da Argentina, se for possível, coloca para nós agora em nome de Cristo Igreja lotada nas quatro reuniões ministradas na Argentina É o seminário da fé que rendeu muitos frutos em São Paulo, agora frutificando em Buenos Aires O pai é verdadeiro, sabe de todas as coisas E quando o pai fala, acredite, porque é verdade E o que dele tem ouvido, isso falo ao mundo Fala a mim, fala a você E você que tem ouvido dele, passe a falar, porque é verdade E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará Então vamos falar a verdade, porque tudo o que Deus fala é verdade Ele é verdadeiro, é o único que é verdadeiro É verdadeiro, o diabo é mentiroso O pai da mentira, ele ensina muitas coisas erradas E as pessoas passam a fazer essas coisas e depois não conseguem se libertar Mas hoje, Deus deseja os libertar, amém? Assim como no vídeo anterior que vimos este senhor recuperando a fala Seu nome? Aguirre Aguirre, aleluia Não podia falar, irmãos Outra senhora também volta a falar após 18 anos 18 anos que não falava, Karina Porque tem esquizofrenia Tem? Karina Mas eu falo que não tem Olha pra mim Pode falar Qual o seu nome? Karina Ei! 18 anos, irmãos Glória a Deus Glória a Deus Karina O nome da sua mãe? América América falou América? Ah sim, eu sou América América Você é a mãe dela? Eu sou a mãe dela Karina começou a falar, irmã Karina 18 anos Isso mesmo Está com a mente boa Amém Karina, qual é o meu nome? Jesus Não, meu nome Da televisão Doutor Soares Doutor? Doutor Soares Glória a Deus E esta senhora andou bem após 47 anos com problemas Quando eu tinha 35 anos Quantos anos tem hoje? 82 Sim Tinha 35 47 anos que está sofrendo Sim Hoje eu estou curada Do que? Das minhas pernas Das suas pernas Porque eu tive acidente também Por que estava usando a bengala? Porque eu não podia caminhar Então coloque a bengala no ombro Coloque Caminha, irmã Caminha Não, não, não Não dirijam ela Deixem que ela se decida Olhem que coisa linda, irmãos Olhem que coisa linda Que coisa bonita Esse Jesus é lindo Pô, glória a Deus Conhecendo a verdade O poder que há no nome de Jesus Vivemos essas alegrias Há liberdade Para quem está em Cristo E vamos dar uma salva de palmas Para ele, né? Agora, irmão Eu volto a falar Esses dias São dias De operações especiais Aproveitem O que que eu estou dizendo Para você? Deus está fazendo maravilhas Não é só curas Não é só curas simples Curas bem complicadas Está fazendo prodígios Coisa que só ele pode fazer E está fazendo sinais Para que até aquela pessoa Aqueles familiares Que não creem de jeito algum Concluiam Que realmente Deus está nessa obra Veja o que aconteceu Na última reunião Aqui hoje Já tivemos A primeira Que foi bonita A segunda Por favor Passa um testemunho O que que foi, irmã? A minha mão Ela não fechava Doía Quanto tempo Ela não conseguia fechar? Mais de um ano Mais de um ano Eu não conseguia fechar as mãos E agora eu estou Olha que coisa linda, pessoal Há praticamente dois anos atrás Eu comecei a sentir Muita dor na minha mão Primeiro na mão esquerda Muita dor Eu não conseguia Meu dedo fazia isso E eu não conseguia Voltar ele para o lugar Só para voltar para o lugar como? Assim Ficava assim Travado Aí eu tinha que fazer isso Para ele voltar E doía bastante Aí começou a passar Para essa mão também A mão direita Doía bastante, né? Para poder fechar Não conseguia Essa já não conseguia mais E hoje Para a honra e glória do Senhor Eu fui curada Porque eu consigo abrir E fechar normalmente E não sinto mais dor nenhuma E vamos aplaudi-lo, né pessoal? Irmãos, é muito lindo O que Deus está fazendo Aproveitem Olha o que diz aqui O Salmo 37 O versículo 18 O Senhor conhece Os dias dos retos Se você é uma pessoa Que anda na palavra Você é uma pessoa reta Que não faz desvio Tem gente que não anda Anda um pouquinho Mas tem uma coisa Que é mais ou menos Proibida pela Bíblia Essa pessoa se aventura Faz Depois volta Ela não é reta, não Ela de vez em quando Ela anda Mas os dias dela Deus não pode conhecer Porque quando ela sai Da direção Ela está se entregando Ao maligno Isso é triste O Senhor conhece Os dias dos retos E a sua herança Permanecerá para sempre Nós temos uma herança Em Cristo E que herança é essa Missionário? Vamos para Isaías Capítulo 54 Versículo 17 Que palavra Bonita o Senhor Deus Dá aqui Através Do profeta Isaías Para mim Para você 54 O versículo É o de número 17 Que fala Da seguinte maneira Toda ferramenta Preparada Contra ti Não prosperará Não tem jeito O diabo pode Preparar O pior vírus Pior do que esse Corona Que está amedrentando Todo mundo aí Você é de Deus Não é pessoal? Já tem que preparar Resistir firme na fé Nada de ficar tremendo não O medo é uma porta Larga Alta Que nós faz Abrimos para o diabo entrar Deixa a medo Entrar no seu coração não Porque se Deus Não lhe proteger Agora ele está negando A palavra dele Então se você crer Ele vai proteger Quando passares Pelas águas Elas não te submerge E passares pelo fogo Não te queimarás Isso é promessa de Deus Então diz assim Toda ferramenta Preparada contra ti Não prosperará E toda língua Argumento Que se levantar Contra ti Em juízo Tu a condenarás Você vai condenar Essa língua Esse argumento Lá no juízo de Deus Que é em juízo Você entra para decidir Uma situação Quando a pessoa Ora por orar Não acontece nada Ah Deus Se o Senhor quiser Se o Senhor for bonzinho É melhor não orar Você está falando Tanta besteira Aí ao mesmo tempo Negando a Deus E acusando Ele não ser bom Que é melhor não orar Desse jeito Deus eu aprendi Na tua palavra O Senhor Jesus Já levou as minhas doenças Eu não quero esse mal Repreendo e mando Que vai embora E faço isso diante de ti Em nome de Jesus É diferente Vai prestando atenção E toda língua Nós ainda vamos Nós ainda vamos dar Muito trabalho E até depois de partir Porque o corpo de Eliseu Estava num túmulo E o pessoal lá de Israel Ia sepultar um cidadão Ia carregando ele aqui Quatro ali carregando Aí vinha um bando Assim vão assaltar a gente Jogaram de fundo O corpo de Eliseu E saíram correndo Quando o difundo Bateu nos ossos Ele dizia Espera aí Que eu não quero ser assaltado Não E saiu correndo atrás Já ressuscitou Correndo dos ladrões Você vê que coisa bonita Esse nosso Deus É tremendo pessoal Tu a condenarás Esta herança Dos servos do Senhor E a sua justiça Presta atenção Nessa declaração Que vem de mim Diz o Senhor A nossa justiça É fazer o bem E Deus confirmar Isso em nome de Jesus Amém Tem outro Testimunho bonito De hoje também Roda pra mim Em nome de Cristo O que que aconteceu aí? O ombro esquerdo Tava com muitas dores E agora Tô fazendo movimento Quase nem tô sentindo mais E faz tempo Que eu sinto dores Né? Há mais de três anos Parecia agulhada Né? E eu abri os braços Parecia que tava tudo quebrado E hoje eu vim Pra igreja E já vim determinada Que eu ia sair daqui Curada com essas dores Né? E na hora que o missionário Tava orando Que mandou fazer o exercício Eu fiz E pra glória de Deus Não tô sentindo nada Até os braços Que eu abri Parecia que tava Quebrado aqui dentro E não tô sentindo Mais nada Pode até fazer ginástica Agora Glorificado seja Deus Faz a ginástica Pra Jesus Amém Jesus Não sinto mais nada Não sinto mais nada aqui dentro A Argentina foi curada Por Jesus Foi Em nome de Jesus Eu sou grata Ao meu Deus Por essa cura E aí eu vou na Argentina Viu a Argentina Pra quem é curada Pessoal É muita coisa De Deus Que tá fazendo aí Vamos fazer o seguinte Vamos cantar Que domingo Nós vamos A casa de Deus Pessoal Domingo dia 8 Eu não quero ninguém Fora daqui Nós vamos fazer Oração da proteção Que vai ser a Santa Ceia Do Senhor Eu vou estar aqui com vocês Na sexta-feira Dia 6 Agora Vai ser Eu vou estar 9h14 Às 9h30 Porque é sexta Sábado São três reuniões 9h14 E 18h Porém A de manhã Eu faço Aqui Aí eu vou pra Curitiba Fazer a da tarde Que vai ser 14h Depois às 18h Lá no sítio cercado Vai ser coisa muito linda Ali na rua Isaac Ferreira da Cruz 3.800 No sítio cercado E volto pra São Paulo Porque eu vou fazer A Santa Ceia com você Eles vão ter 7h, 9h, 11h, 14h, 16h, 18h E 20h 7h E toda ela Começa 20 minutos antes E você vai estar Em comunhão com Deus Veja a letra aqui Que você que não conhece E vamos aplaudir A Jesus agora Música Em comunhão com Deus Eu vou ficar Vou a igreja exaltar O santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar Um destino de louvor Graça e paz em Deus Eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar O meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A Tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A Tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A Ti, Jesus Em comunhão com Deus eu vou ficar Vou a igreja exaltar O santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar Um destino de louvor Graça e paz em Deus eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar Meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar Glória a Deus Nosso Deus é tremendo Vamos ver como é que andam As nossas missões pelo mundo Maestro por favor O trabalho de cura divina E libertação na África do Sul É intenso Nossas igrejas estão sendo Um canal de bênçãos Para aquele povo Eu só gostaria de agradecer Por estar vindo a essa igreja Pastor Já faz 4 ou 5 anos Que eu tenho vindo E eu tenho aprendido muito aqui Eu já passei por muitas coisas Pastor Mas nessa igreja Eu tenho crescido E me fortalecido E muitas vidas Pastor Tem sido transformadas aqui E uma manhã Eu estava muito deprimida E eu liguei a televisão E então vi o Pastor Santos Na TV E entrei em contato Com o Pastor Santos Eu percebi Que muitas coisas Mudaram em minha vida Eu confio no Senhor O Senhor veio ao meu encontro Eu quero agradecer a Deus Pelo programa de televisão Que vai ao ar nas manhãs É muito inspirador Para muitas pessoas E eu quero te agradecer Por tudo que você nos ensina E eu sou muito grata Ao Senhor Por poder estar aqui hoje Obrigada É extremamente bonito Ver os feitos do Altíssimo O que de graça recebemos De graça damos O patrocínio serve Para alcançar Onde nós não conseguimos alcançar Por mais que a gente possa Falar de Jesus Cristo Para alguém que está do nosso lado Mas tem pessoas no mundo inteiro Que precisam Tanto de Jesus Cristo Quanto quem está no nosso país E através Só do patrocinador Através mesmo Da mensagem de Jesus Cristo Que elas vão ser alcançadas E a mensagem de Deus É necessária nesses lugares Foi um sentimento De gratidão De retribuir tudo aquilo Que eu alcancei Através do Show da Fé Porque através do Show da Fé Eu conheci a palavra de Deus Porque Ele queria mostrar Através da minha vida Que outras pessoas Também iriam conseguir A sair desse submundo Das drogas Então na realidade Foi o próprio Deus Que me tirou Daquela desgraça Que eu vivia Para mostrar Que Ele pega as coisas loucas Deste mundo Para confundir as sábias Só temos a agradecer Pois o nosso Deus É quem está No controle de tudo E glória a Deus Pessoal Deixa eu só falar uma coisa O fevereiro foi muito triste Para nós No sentido de patrocinadores Muitos viajaram Esqueceram do compromisso Que fizeram com Deus E não depositaram Nós tivemos aí 20% de ausência Dos patrocinadores E ainda estamos apertados Então espero que Nas próximas horas Quando o banco abrir Os patrocinadores Vão ao banco E cumpram o voto Que fizeram ao Senhor Porque senão Nós vamos ter que tirar Trabalho que estão fazendo Esse dia nós começamos No 24º idioma A traduzir E a publicar É o cazaquistanês Que é a língua do Cazaquistão É um país de 17 milhões De pessoas Muito grande Ele tem quase o tamanho Da Argentina Mas não tem tanta população E é a antiga União Soviética E nós estamos ali Ganhando as pessoas Para Jesus E sendo que a religião oficial É outra Mas Deus está nos permitindo Alcançar as pessoas E você deve Fazer o que você vai Você comprometeu-se a Deus E missionário Qual é o banco Que eu vou honrar E se você puder Esses dias eu agradeço Banco Bradesco Qualquer agência Você pede para depositar Para a agência 3378-2 Agência Número 3378-2 A conta é 29315-6 29315-6 Na lotérica Você fala que a doação Puxou da fé E se perguntar o convênio Você diga por favor 3091-2065 Essa aqui é a revista Aqui da festa Que teve lá no Rio Muita gente Quem não foi e perdeu Acho que você nunca mais Vai ver uma festa bonita Como essa Pode ver mais bonita Ou mais feia Mas igual a essa aqui Não vai ver Vai ser impossível E no dia 11 de abril Nós vamos fazer aqui Em São Paulo Dia 6 Lunes eu faço Em Medellín Na Colômbia Dia 7 Martes Em Bogotá Dia 8 Miercus Guayaquil Dia 9 Rueves Lima Que depois Eu já saio correndo Para a Argentina Se não Você perdeu o voo Não tem jeito Como é que eu vou chegar Só se Deus mandar Aquele transporte Que ele usava Para o profeta Elias Aí O senhor Eu preferiria esse Que é mais fácil Pegá-la e colocar Já no local Quer dizer Eu ainda vou chegar De manhã cedo Ainda vou descansar Um pouco Duas horas da tarde Viernes Que é sexta Às 14 horas Vão estar na nossa igreja Lá da lavagem 8 e meia nove E vai ser uma festa linda É sexta-feira santa Viernes Santo Ali em Buenos Aires E no sábado Aqui com vocês 8 horas da manhã Começa no campo de Bagatele Para a glória de Deus Hoje é dia de você Ganhar essa revista Que chegou E bendito seja o senhor Vamos agora A Bíblia Lá na primeira carta De João O capítulo é o 3 E o versículo Começa no 8 Que diz assim Quem pratica o pecado É do diabo Irmão Coisa séria Uma vez você pode escorregar Mas peça perdão em seguida Mas se você ficar na prática do pecado Você não é de Deus não E tem gente que está na igreja E convence-se que pode fazer algumas coisas erradas Coisa séria Quem pratica o pecado é do diabo Porque o diabo vive pecando desde o princípio E levando as pessoas a pecarem Ele é quem carrega a pessoa para o pecado Agora preste atenção Para isto O Filho de Deus se manifestou Para que? Para desfazer as obras do diabo Em todos os sentidos Obra que leva você a tomar decisões erradas A fazer coisas erradas Obra que traz sofrimento para você E você fica numa situação difícil Como aquela mulher Há dois anos Esse dedo fechava e ele não ia Todo ia ficava aqui Ela tinha que pegar e doía Aí é que um pouquinho Não podia fechar mais Ficou-se fechar Aí passou para esta mão E vai ser mais o que? Estava fechando o corpo dela Mas aqui na reunião Jesus foi e abriu Não, abrir e fechar de olhos Como ele está aqui para fazer a mesma coisa Nós vamos orar Nós temos que ter na cabeça Que o Filho de Deus se manifestou Para desfazer as obras do diabo Nós viemos para o reino de Deus Para desfazer as obras do diabo Primeiro em nós Porque nós não podemos desfazer no outro Se em nós elas continuam Então vamos preparar-nos em oração Para Deus tirar esse mal da nossa vida hoje Se é pecado para ele nos perdoar Se não é salvo ainda aceita Jesus Que ele vai lhe salvar Se você tem problema na área financeira Está dando calote, endividada A pessoa está cobrando Você se esconde Isso não é papel para o Filho de Deus Não Deus Eu vou fazer um pacto contigo Me ajuda a sair dessa Que eu nunca mais vou me endividar E não se Não entra em dívida Não se divide não Porque essa coisa é do inimigo A Bíblia diz em Romanos 13,8 A ninguém devais coisa alguma A no seu amor A ninguém devais coisa alguma A no seu amor Com que vos ameis uns aos outros Aí nós podemos dever E lá em Deuteronômio 28,12 Diz Emprestarás a muita gente Porém tu não tomarás emprestado Irmão, estamos proibidos Nós temos que abrir o coração para Deus Para Ele nos prosperar Nos dar uma vitória completa E vai dar Mas missionário Se eu não fizer a dívida Como é que eu vou viver? Você vai viver sem dívida Ou você gosta de viver com dívida? Eu prefiro viver sem dívida Ninguém está ligando Você não pagou caloteia? Você vai pagar que dia? Que caloteia, sai fora disso Eu estou na palavra de Deus Fazendo a obra do Senhor Então nós viemos para o reino de Deus Para quê? Para desfazer as obras do diabo E vamos começar em nós Para também Primeiro como Jesus diz Tira primeiro O cisco que está no seu olho Para depois você tirar O argueiro que está no olho De outra pessoa lá A trave que está no seu olho Para depois tirar O cisco que está no olho do outro Foi assim que Jesus falou Vamos fazer uma oração agora Se você ainda não está bem Missionário A consciência me acusa Eu não estou tendo paz Eu vou pedir a Deus Para lhe perdoar Desde o dia que você nasceu Até agora E se você quiser Você vai ser perdoado agora E eu não aceitei Jesus Então aceita Abraça Jesus Que a sua vida muda E vai mudar nesse momento Quantos de vocês gostaria Que orassem em favor de vocês Para todas as obras do diabo Serem desfeitas da sua vida Pecado, doença Qualquer sofrimento E você receber Jesus Como seu salvador Quem gostaria Levanta a mão Olha para cima Fala Jesus Eu quero Agora fique em pé Que vai ser nesse momento Eu já oro pelo perdão Pela salvação E oro para você ser curado E se prepare Que Deus está fazendo Maravilhas Prodígios E sinais Em nosso meio Levantei a minha mão Levanta a sua Olha dentro da minha mão E diga assim Senhor Deus Olhando para a mão Do teu servo Eu venho a ti Para confessar Todos os pecados Que eu tenho feito Em toda a minha vida Por pensamentos Palavras Eu abençoo essa pessoa Que acabou de confessar Os pecados E pediu perdão E Deus Ninguém aqui está brincando Com o Senhor Isso é coisa séria E eu digo que quem orou com fé Está perdoado Está agora liberto Do seu pecado Está lavado No sangue de Cristo Está santificado E a pessoa que recebeu A ti Jesus querido Como Senhor e Salvador Eu a declaro Agora salva Não pertence mais Ao diabo E eu digo Satanás Você perdeu O domínio Sobre essa pessoa Eu exijo agora Que você saia Que você vá embora E que nunca mais Você toque nessa vida Abandone essa pessoa Estou mandando agora Eu estou dizendo Em nome de Jesus E você vai soltá-la agora Para a glória de Deus É no nome de Cristo Jesus Que eu estou ordenando Pega tudo que é seu E vai embora Pega o seu sofrimento A sua dor Pega o seu caroço A sua íngua Vai pegando agora A demônio A sua surdez A sua cegueira A paralisia A sequela De um AVC De um acidente A sequela De uma enfermidade Que foi embora E deixou o rabinho De uma cirurgia Malfeita Eu estou mandando Agora Você vai embora Uma sequela Daquele dia Que ela estava Muito quente E entrou Num lugar Muito frio E teve Um acidente Ali de temperatura E aquilo Mexeu no nervo Dela E ela está Com problema Puxando a perna Ou não pode Levantar o braço Seja que for agora Vai embora Eu estou ordenando Agora Meu Deus Agora eu te peço Faça que agora As tuas maravilhas Os teus prodígios Os teus sinais E eu determino Toda a ação Do diabo Tire a mão Dessa pessoa E vai embora Agora Estou desfazendo As suas obras Diabo Estou desfazendo O seu nódulo Estou desfazendo O seu pólipo Os seus cistos Estão sendo destruídos Agora A sua endometriose Está indo embora Você vai soltar Agora As tropas Dessas irmãs E vai sair Do útero também E vai sair Dos irmãos Da próstata E vai sair De todos Da coluna Do disco Da coluna E você Que já fez Até um caroço Do cangote Dessa pessoa Vai embora Agora Eu exijo Saia Em nome De Jesus Cristo Pai Eu declaro Diante de ti Que quem orou Comigo Com fé Já está liberto Abençoado Em nome de Jesus E você diz Eu creio Então faça agora O que você não podia fazer Não tenha medo algum Missionário Doia muito Em meu braço Se eu tentasse Levantá-lo Então faz comigo Aqui agora Bem devagarinho Você vai levantando Os dois braços Assim sem medo E não pode ter vergonha Não Levanta até bem alto Assim agora Aí desce um pouquinho Mais rápido agora Agora Um pouco mais rápido Você vai levantar Em nome de Jesus Fala assim E faz assim comigo Em nome de Jesus Isso Você que está em casa Faça a mesma coisa Sem medo Agora bem rápido Faz assim Em nome de Jesus Isso Para a glória de Deus Não podia abrir Fechar a mão Abre e fecha a mão Mexa aí Do jeito que você não podia Faz com a sua mão Põe a mão nas costas agora Coloca aqui Faça todo o movimento É no joelho agora Também É no tornozelo Faça que Deus Que Deus está abençoando Agora Em nome de Cristo E bate firme aí Que Deus já deu a bênção Aperta onde estava a dor Procura o caroço A nascida Ô missionário Deus já operou aqui agora Quem é que já pode dizer Que Deus curou Levanta a morte E para o céu Em nome de Jesus Que eu quero glorificar O meu Deus agora Para a glória do Senhor Missionário acabou E disse agora Não tenha vergonha Fala aquilo que Deus fez Porque o diabo Não pode roubar De você essa bênção De forma alguma Onde estava Tapa o ouvido Que era bom Escuta com aquele Que não escutava Procura ver Se você está conseguindo Ver o espeluzinho Da mão aqui Que não via mais Missionário Foi embora o meu mal Agora em nome de Jesus Quem é que pode dizer Levanta a sua mão Para contar Para a glória do Senhor Bem rápido Porque o diabo Está dizendo Não faz não Que eu vou trazer tudo de volta Está amarrado Não vai trazer coisa nenhuma O que foi a minha irmã Eu estava com dor de estômago Saiu agora Saiu graças a Deus Glória a Deus Obrigado Você foi o que irmã A dor no joelho Desde de manhã Estava nem podendo Nem subir a escada Amém E tem várias pessoas Que foram curadas o joelho Aqui agora E o senhor foi o que amigo Eu estava com a dor No pé da barriga aqui Estava caindo até a corrida aqui Agora Estava caindo no banheiro Uma dor aqui muito forte Parou agora Acho que eu comi alguma coisa Que fez mal na lanchonete Parou agora Parou Glória a Deus Amém O que foi aí Eu no joelho esquerdo Pastor Pastor São duas pessoas Tem mais de um joelho aqui Não deixa o diabo voltar Com o mal não Porque Deus lhe deu a bênção E Deus está fazendo aqui Maravilhas Prodígios E sinais E é para mim E para você Enquanto estou pegando Testemunho Ele está curando Você sentiu a cura Missionário Era aqui nesse dedo Agora E passou a dor aqui Era muito forte Estava até com problema De fechar a mão aqui Cadê você em nome De Jesus de Nazaré Pode procurar Porque eu sei Que eu estou falando E você que não podia Mexer o joelho Mexa agora Faz o que você não podia fazer Que Deus está dando a bênção Para a glória Você foi o que irmã? Eu estava com caroço aqui E o médico tinha falado Que era gatilho E doia muito E agora saiu o caroço E parou de doer Desse dedo aqui O dedão O dedão aqui O dedão Então glória a Deus Quem mais em nome de Jesus Deus está fazendo essas maravilhas É preciso você contar O que Ele fez E procurar Não fica com medo não E você? Eu estava com uma dor na perna Que me incomodava Para deitar Para sentar Para levantar Logo assim que o senhor falou Eu tentei levantar Mas continuava doendo E agora parou Parou agora Tem mais gente aí E do joelho Quem mais pessoal? Só tivemos dois não Tem mais pessoas Em nome de Cristo Pegue agora Porque esse bicho Não vai roubar de você Essa bênção Eu estou lhe Profetizando para você Essa cura Em nome de Cristo Você foi o que amigo? Dor no joelho Saiu também Então Terceira pessoa Tem mais Pode procurar aí Missionária Tem hora que chega até a travar É aqui A dor E agora sumiu Em nome de Cristo Nosso Senhor Essa da mão Também aparece E do peito do pé Também pode falar Aqui não é feio falar não É aqui no peito do pé Pode ter certeza Que Deus operou Em nome de Jesus Tem mais alguma pessoa Pessoal Eu vou orar a Deus Para tirar a vergonha Daqui de São Paulo Eu não sei porque é isso Eu gosto da Bahia Eu achei a gente Foi aqui missionário O povozinho bom Para dar timo E lá O que foi aqui irmã? Então eu estava Com muita dor na coluna Alguns anos atrás Eu fiz fisioterapia Mas voltou Desde ontem Eu estava andando Meio torta A irmã falou da coluna Na oração Eu ainda fiquei com dúvida Se era eu mesma Mas eu sentei Levantou E não senti mais Nenhuma dor Como é que é o seu nome? Eliana Eliana Tomé Pronto É Quem mais em nome de Jesus Pessoal Tem mais alguém da família Tomé Lá no dedão Do pé direito Lá você já mexeu Para ver se parou Estava dormente E aí vai embora E você fica aí parado Rapidinho Cadê os irmãos aí Bem rápido Em nome de Cristo Conta para mim O que foi amigo? Estava com incômodo Na garganta Depois de um refluxo Agora passou Não estou sentindo mais nada Amém Quem mais para a glória do Senhor Ainda tem joelho ainda aí Pessoal E Deus está terminando A obra agora Em nome de Jesus Quem é a outra pessoa Do joelho aí Que sumiu Para a glória do Senhor Eu sei o que eu estou falando Quem que foi irmã? Dor na nuca Dor na nuca também E mais alguma Amém Obrigado Mais alguma pessoa pessoal Do fôlego Que está aí Porque agora não posso falar mais Depois você vai dar o time Com o pastor Jaime Mas eu quero Você foi o que irmã? Dornas aqui do lado Estou aqui missionário Uns três dias Estava aguentando Agora o senhor falou do fôlego Puxou o fôlego Agora melhorou Graças a Deus Mais alguém? Então senta um pouquinho Que não vai dar tempo Para a gente pegar E vamos agora A novela da vida real Por favor Georgina tinha um terreno Mas o marido já falecido Perdeu por dívidas E a família vivia mal A gente morava na casa Uma casa que a gente pagava aluguel E chovia dentro de casa Era tudo furado Parecia as estrelas E tudo Era uma casinha de madeira Que a minha mãe colocava uns panos Uns panos no buraquinho Para tampar o buraco Para não entrar vento Tudo caindo aos pedaços Era uma privada lá fora Já era evangélica de toda a vida De repente o Espírito Santo Me deu uma luz Eu estava sentadinha Bem magrinha Estava sentadinha na janela Do lado de cá E o Espírito Santo disse Vai Vai e fala com a dona Clara Dona Clara era uma conhecida do bairro E quem sabia deste antigo terreno Georgina, guiada por Deus Faz uma oferta improvável A senhora conhece o meu terreno? Conheço o seu terreno Então nós fazemos uma troca Elas por elas A senhora me dá um terreno E a senhora fica aquele terreno Que tem a minha aguinha lá E a senhora paga O que meu marido deve Lá para o seu Henrique E a senhora fica o terreno lá E me dá um monte qualquer Para a glória de Deus A gente ter feito um negócio Ela ficou com o terreno lá Me deu outro aqui O terreno não era mais meu Eu falei Sabe de que a senhora Eu tenho meu terreninho aqui Eu digo Eu vou fazer um ranchinho Para mim Olhei nos caibos Como é que era Sabe Vim e fiz um ranchinho Pegava uma sacola Com serrote Prego Um martelo Deixava as crianças na creche E de lá Eu vinha para cá Aí fiz o ranchinho Cobri Uma pecinha pequenininha Cabia uma cama Um sofá Um fogão E as três crianças Isso aí foi em 72 Aí em 84 Eu digo Sabe de que Eu vou fazer uma casa melhor Porque Deus Ele é o dom do ouro Dom da prata Dom das madeiras E dom da terra Eu vou fazer uma casa melhor Aí fiz uma casa de madeira Tinha cobre até dentro de casa Naquele tempo Já assistia missionário Depois assim Que a gente Se firmou na igreja Eu sempre ouvia falado Na televisão E daí um dia Eu liguei para lá Deu patrocinador Para ajudar o programa Sabe E para Deus abençoar também O povo, né Que todo mundo precisa Não é verdade Daí pensei Sabe de que é senhor Eu quero uma casa De alvenaria Dizia senhor Abra uma porta de emprego Até que Deus Abra uma porta de emprego A minha Consegui trabalhando De doméstica, né Em dois empregos Eu saia de casa Oito horas Trabalhava numa casa Até às cinco Da às cinco À meia-noite Eu trabalhava em outra casa Daqui para frente Você foi me abençoando Me abençoando, né Estou aqui com essa casa Para a glória de Deus Ao todo São quatro quartos Dois banheiros Sala e cozinha A casa de alvenaria Fica pronta Em 1997 E tem a minha lavanderia Lá fora Tudo para a glória de Deus Forradinha Bem bonitinha Minha mãe está morando Em uma casa boa Quando eu vou deitar lá Às vezes estou lá na cama Deitado Estou agradecendo a Deus Geralmente eu vou lá fora E olho bem o telhado E digo assim Senhor É só o poder de Deus mesmo Com 300 reais que eu ganhava Como é que eu consegui Essa casa Foi Deus que fez Só Deus para fazer As maravilhas Na vida da gente Minha mãe assim De manhã cedo Ela já levanta Dando bom dia Lá no nosso grupo Da família E já orando Falando um versículo Da Bíblia Deus é tão bom para a gente Que Deus não gosta Que a gente seja mendigo Deus Ele sofreu toda a nossa cidade Essa casa que Deus me deu Para a glória dele E eu digo Senhor Dorme comigo Passeia na minha casa Senhor Fica comigo Que bonito pessoal Olha A Bíblia mostra o livro de Atos E não terminou o livro de Atos não Estava sendo escrito E parou abruptamente E aí se acreditando Nem ninguém despediu Que está sendo escrito no céu Ela tem um versículo Lá no céu Quer dizer Você vê que coisa bonita E por que você também Não pode ter um Tem que confiar no Senhor Se Ele chamou você Para ser patrocinador Nem deixa para depois Se inscreva Deus me ajuda Você vê Ela não tinha nada Um ranchinho pequeno Sentiu de ser patrocinadora Depois pediu a casa Deus A casa que ela tinha feito Tinha cobra dentro de casa Quer dizer Essa não tem nada E tem quatro quartos Quatro dormitórios Os irmãos vão passar A inscrição Agora você pega Preencha aqui Coloca os seus dados E aqui nas costas Você coloca Se você é chamado Se não for Também não quero Aqui não tem nada Obrigado Aqui a pessoa faz Por nível espontânea Vontade Para o toque Do Espírito de Deus Aqui você coloca Os pedidos de orações Que você quer Casa própria Negócio próprio Casamento Criança em casa Salvação de algum Ente querido O que você quiser Coloca aqui Deus Nós vamos orar Para você E aqui você tem Os bancos Quando o banco abrir Você leva esse papelzinho E o primeiro Aqui é o Bradesco Também tem banco do Brasil Tem a Caixa E tem o Itaú Chega lá Se eu quero fazer O depósito Nessa conta Aí eles vão dar Para você o recibo E você Depois manda o recibo Para nós Ou vem na igreja De troca Pela revista Graça Show da Fé Que é um presente Para você Em nome de Jesus Deus está fazendo Uma obra bonita Você que está em casa Ligue para nós Para se inscrever No Rio 2141 3510 0 Prestadora 21 São Paulo Prestadora 11 3181 9022 E glória a Deus Primeira pergunta Por favor Missionário Como proteger O meu coração Do ataque Dos inimigos Palavra de Deus Guardei a tua palavra No meu coração Para não pecar Contra ti Não tem pecado Não tem demônio Operando Segunda Pergunta Por favor Missionário Existe diferença Entre orar Na igreja E orar No monte Não Tem pessoa Gosta de monte Eu não gosto Que eu sou muito assim Agitado Se eu vejo Um barulhinho Eu já penso Que tem uma cobra É verdade Quer dizer Eu não sou bobo Não sou aquele Que fica na rede Lá Na rainha Teve virem de cobra Por que? Já te pecou? Não, mas está vindo Quer saber de cobra? Então eu prefiro Orar na igreja Orar dentro do quarto Porque Jesus falou Nem em Jerusalém Nem naquele monte Nem no monte De cá Deus é espírito Em toda parte E os seus adoradores Devem adorá-lo Em espírito Em verdade E Dona Eliana A senhora gosta de orar Onde Dona Eliana? Ah, missionário Orar em todo o tempo É a melhor coisa do mundo Ali no shopping também Também Qual a novidade A senhora tem do shopping Dona Eliana? Missionário Eu quero antes De mostrar o produto Dizer uma coisa importante Para quem me conhece De perto Sabe que em uma De minhas gestações Eu sofri um aborto E foi muito triste E quantas pessoas escolhem Fazer isso Missionário E como é triste Eu convido a todos A darem esse filme Eu já apresentei Pessoas, missionário Que eu nem imaginava Que pensavam Em fazer um aborto Se chama Direito à Vida Onde essa jovem Está ali num dilema Já na clínica de aborto Decidindo o missionário Por abortar Eu não vou contar o filme não Mas eu tenho a certeza Que hoje muita gente Pode ser usado por Deus Para dar esse filme de presente Tenho aqui no shopping Tenho sim Tá bom E o livro do outono Também só tem O livro do outono Nós temos Está ali Para quem quiser Já está disponível Obrigado O shopping aqui Do lado direito No Rio do lado Tem tudo E de qualquer lugar Você pode pedir Do interior E receber pelo correio Ligando para o Rio 21 21415100 21415100 Ou 11 São Paulo 3181 8038 Ou na loja virtual spou.com.br E glória a Deus por isso Lembrando pessoal Que nós vamos ter agora Na sexta-feira Agora Dia 6 Três reuniões poderosas Aqui de muita libertação Porque no outro Sexta É 13 Nós vamos antecipar Ao que eles chamam Sexta-feira do azar Para amarrar esse demônio Em nome de Jesus De Nazaré Vai ser 9h14 19h No sábado eu faço 9h Passou já Faz 14h 18h Porque eu vou estar em Curitiba Às 14h Depois às 18h Ali na rua Isaac Ferreira da Cruz 3.800 No sítio cercado E vou estar também De volta Aqui no domingo 7, 9 e 11 As reuniões serão Santa Ceia Dia 8h 7, 9 e 11 14, 16, 18, 20 horas Santa Ceia da Proteção Mas começa 20 minutos antes Não esqueçam disso Vamos agora Falar da nossa TV Por favor Quero agradecer a Deus Por ter conhecido a nossa TV Através do missionário R.R. Soares E Deus há mais de 3 anos Tocou no meu coração Para fazer uma assinatura Da nossa TV O pacote graça Que eu assino Tenho sido fiel Pagou antes do dia Não no dia Ou atrasado Nunca E eu tenho aprendido muito E assim Eu tenho conseguido Crescer espiritualmente E também evangelizar as pessoas E muitas bênçãos Tenho recebido Inclusive um dia Eu estava passando mal Com todos os sintomas De infarto E eu vim direto A nossa TV Liguei E o missionário Estava orando Justamente Que Deus desse um livramento Que Deus Estava repreendendo O infarto E para honra E glória de Deus Eu recebi A minha libertação A minha cura divina Em o nome de Jesus Pega o papelzinho Que eu vou dar Se você ainda não tem Da nossa TV Não custa nada E se você se interessar E Deus tocar no seu coração E há de tocar em muitos Aí você telefona para nós E pede as informações Isso vai ser uma bênção Na sua casa E se eu não quiser Você imitar para outra pessoa Joga fora É presente para você Você telefonar para nós 021 Quem está em casa Pode ligar agora 3265-5000 Peça informação São Paulo é 11-3181-7027 Ou manda uma mensagem Pelo WhatsApp Me informe sobre a nossa TV 021-3265-5000 E aí dá o seu nome Melhor hora de ligar para você E nós vamos ligar E o seu número de telefone Então agora vamos ficar de pé Para nós orarmos Pessoal Olha Deus vai cumprir A palavra dele Não deixe de fazer um pacto com Deus Não deixe de fazer um pacto com Deus Se Deus abençoou você Conta Ele curou 10 leprosos Jesus curou 10 Só um que voltou Jesus Cadê os outros 9? Não foram 10 curados? É importante isso Curve a cabeça e feche os olhos Pai Nós agradecemos a Ti O que já vimos aqui hoje E primeiro eu oro Por quem está em casa No hospital Presídio No trabalho Na rua Em qualquer lugar Pai Toca nessas pessoas agora Eu repreendo todo o mal Em nome de Jesus